E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Massa Tutoriais e hoje eu vou fazer um tutorial simples para vocês. Espero que vocês entendam o que vai ser passado aqui e que vocês também utilizem o seu CES. Bom, o tutorial de hoje é como fazer uma BIND. Uma BIND nada mais é quando você aperta um botão, a tecla do seu teclado, ele automaticamente compra uma arma ou várias. Por exemplo, você faz a BIND para o F3 e compra uma WP, uma Eagle e uma Granada. Bom, para vocês fazerem isso, abram o console apertando as pinhas, digitem BIND das pinhas, digita a tecla que vocês queiram, no meu caso eu vou fazer F3. Vou fazer uma demonstração aqui do lado do CT. Vou colocar, escrevam Bui AWP, ponto e vírgula, Bui Eagle, ponto e vírgula, Bui Defuser. Aí, aqui ele vai comprar uma WP, uma Eagle e um kit de Defuse. Feito isso, só vocês estarem dentro da área de compra e apertar o F3. Vocês podem ver que ele já comprou uma Defuse, uma WP e uma Desert Eagle. Bom, aqui no lado do TR eu vou fazer uma BIND para comprar uma K47, um colete e uma P250. Aí vocês façam o mesmo esquema, apertam o console, escrevam BIND F4, que no meu caso é o TR, que eu vou fazer o F4 para comprar o TR. Escrevam, Bui AK47, ponto e vírgula, Bui Kevlar, ponto e vírgula, Bui P250. Só fechar o console. Bom, aqui ele comprou uma AK47, uma P250 e o colete. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o nome de todos os itens que podem ser feitos a BIND pelo console. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês acessem o fórum, façam o registro. Então é isso, galera. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal para receber as próximas atualizações, os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo tutorial. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí